Sanepar e Prefeitura estão aqui com a gente para contar o que está sendo feito pelos rios de Curitiba. A gente também tem uma expert em Rio Belém. E falando em Rio Belém, nós colocamos dois figuras para pescar naquele rio e vocês não imaginam o que eles pescaram por lá. Bom, começa agora o programa verde que combina com a gente. Esse programa está sendo rodado, está inaugurando com o dia 22 de março, que é o dia mundial da água. E nós trouxemos aqui três convidados muito especiais que têm muita informação para passar sobre os rios da cidade. Vou começar apresentando o Antônio Carlos Gerardi, que é o diretor de recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente. Exatamente. Obrigado pelo convite. Michelle, estamos aqui para ajudar a participar e discutir os rios da cidade de Curitiba. O Júlio Goncharovski é diretor do Meio Ambiente da Sanepar. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estarmos aqui e ainda mais com um assunto tão importante. Juliana Carvalho, ela fez faculdade, mestrado, doutorado em geografia e tem umas ideias aí para evitar as enchentes ou para pelo menos diminuir a questão das enchentes na cidade. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa conversa com pessoas tão especiais. Vamos lá. Vamos lá. Bom, para a gente começar, fomos até o Rio Belém para ver o que se dava peixe. Tem duas figuras aqui, um é o Davi, o outro é o Bruno e eles foram pescar no Rio Belém. Carlos, roda o VT. A gente está saindo aqui agora da Câmara Municipal de Curitiba porque a gente vai para o Rio Belém, amigo. Sabe Deus o que a gente vai encontrar lá. Se vai ser peixe, o que vai ser. Mas a gente está indo pescar, já tem vara de pescar, já tem baldinho em mãos. Vamos que vamos para ver como é que vai sair essa pesca. Vem pescar com a gente. Na altura do Parque São Lourenço, lá fomos nós. Dizem que dá tilápia, dá um monte de peixe que eu nunca vi nenhum nome. Eu tinha minhas dúvidas, né, na verdade. Mas tudo pronto. Varinha, anzol, minhoca, ou melhor, carne de minhoca, sei lá o que é isso. Tem efeito do quê? De minhoca. Ó, massa para pesca. Minhoca triturada. Minhoca de... De minhoca. Massa de minhoca, está escrito ali. Claro que os mosquitos também marcaram presença, né? Estão atacando. O castigo da natureza, é isso. Eu acho... Mas tudo bem, a gente segue. E o Davi já estava querendo desistir antes mesmo de começar, né? Ninguém esperava por essa. Gente, é melhor a gente matar uma galinha, ó lá, ó. É melhor que pegar peixe. Tem uma galinha atrás. Tem uma galinha, é mais fácil. A gente corre atrás da galinha. Espera, perde isca, coloca isca e assim vai. Mas pesquei uma tilápia. Pegou! Força de vontade. É sobre força de vontade. É difícil ser uma estrela na comunicação da Câmara de Curitiba. Deixa eu filmar. Podemos ver que está vivo, podemos ver que é uma peixola. E nem que existe. Uma mini traíra, uma piabinha. Enquanto a minha chefe foi lá pegar água no baldinho pra gente colocar o indivíduo lá dentro, eu tirei minhas conclusões com o Davi. Já compri minha tabela, posso ir embora. Ah, porque não tem peixe no rio bem, não sei o que, não sei o que lá. Agora eu quero fazer uma pergunta. Como que a gente vai fazer pra dividir isso aqui em dois pra gente comer? Na sequência, quando eu menos estava esperando, senti outra puxada no anzol e me pegou de surpresa. Mais um peixe. Quem sabe, sabe, né gente? Tá pesado. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Meu Deus, pescou! Gente, pelo amor de Deus. Um peixe escrito? Gente, pelo amor de Deus. Olha que saludo. Esse é gostoso, esse eu sei que é bom. Que peixe é esse, gente? Nunca vi disso. Depois de conseguir duas unidades de mini tilap e provar que o rio Belém tem peixe, sim, devolvemos os coitados pro rio e pegamos meu título de pescador profissional. Então tá na hora de devolver as nossas pescas. Eu queria pedir desculpa primeiramente pela pesca predatória. Não foi na sua intenção. Mentira, foi. Pelos podcasts, mas o importante é que vamos devolver pra natureza. Eles estão vivos, estão bem, como vocês podem ver. Estão escondidos nos cantinhos. Mas é a hora de dizer adeus, né? Não aprendi a dizer adeus, mas a hora chegou. Joga pro lado de cá. Não, foi tranquilinho, né? E o lixo que pescamos, no entanto, levamos embora. Diferente dos peixes. Vamos continuar aqui. Então, vocês viram que as figuras aí, eles não entendem nada de pesca, né? Bom, deixa eu te perguntar, Antônio Carlos, o que a gente pode fazer, né? Aqui a gente recebeu a Leny, que apresentou um plano de recuperação. Eles fizeram uma recuperação de um córrego, o córrego dos imigrantes. Hoje, é possível fazer algum trabalho desse, ampliar isso que há 20 anos foi feito e que funcionou, que a gente foi conferir até hoje, aparentemente um córrego que está bacana, que está limpinho? Exatamente. Eu acho que a Leny, como a Prefeitura, né? Ela é ex-funcionária da Prefeitura, lá da Secretaria Municipal. Parabeniza o trabalho que ela fez, sempre, em todo o período que ela trabalhou lá com a gente. E continua atuando na área ambiental. Tem um belo trabalho. Surgiu, em 2017, 2019, o programa Amigo dos Rios. Justamente, um trabalho conjunto entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, coordenado por ela, mas com várias secretarias municipais participando. Com atuação muito grande da Sanepar, com o Júlio, participou vários eventos, né? E tem contribuído bastante nesse trabalho do Amigo dos Rios. E a gente tem uma questão muito legal, que é o grupo de apoio local. São moradores da região, que a gente trabalha com eles, reúne, tem todo um trabalho de educação ambiental, formação, para que eles ajudem a cuidar do rio. Então, esse é um programa que é contínuo dentro da Prefeitura. Esse trabalho é feito com a educação ambiental, com a comunidade. Até vou citar o nome de duas, a Regina e a Sassá, por exemplo, que são de um grupo de apoio local do Rio Uvu, lá em Santa Felicidade. São muito atuantes. Então, nos cobram bastante, tanto da Prefeitura, quanto da Sanepar, quanto dos seus vizinhos, dos incorporadores, das construções que estão sendo feitas, para que não joguem nada no rio. Então, é um programa que deve ser cada vez mais fortalecido e com adesão sempre da comunidade. Vocês têm percebido um retorno bacana da sociedade? A comunidade tem procurado colaborar? Como é que vocês sentem esse retorno? Não só da comunidade, a gente percebe isso, como percebe também em números. Nas análises do ano de 1922 para 1923, o índice de qualidade da água, em praticamente 50% dos pontos que nós coletamos, nós temos 130 pontos de coleta de monitoramento da qualidade da água, dos rios urbanos de Curitiba, em praticamente um pouco mais de 50% melhoraram a sua qualidade. Então, isso prova que há um trabalho conjunto da sociedade, dos órgãos públicos, tanto do Estado, o principal parceiro é a Sanepar, mas tem a Secretaria das Cidades, lá coordenada pelo nosso vice-prefeito, Eduardo Pimentel, e uma determinação muito forte também do prefeito, Rafael Greca, que sempre pede para a gente olhar com carinho para os rios e cuidar deles. E a gente recebeu aqui o Diego Saldanha, no último programa, e ele falou, ele apresentou a Eco Barreira, é uma coisa que ele faz no Rio Atuba, é uma coisa que é única, fica somente ali. Ele chegou a apresentar para a prefeitura, ou chegou até você essa ideia, e vocês têm uma ideia de fazer alguma coisa parecida em alguns rios de Curitiba? Isso é viável, possível? É brilhante o trabalho dele, é um trabalho individual, educativo demais, retira não só a questão da quantidade de lixo que ele retira do rio, mas eu vejo muito mais como educativo, que as pessoas percebam, quanto mais a gente divulgar o trabalho do Diego, a gente está educando a população, para eles que percebam, olha só, tudo isso que está aqui no rio, ele não chegou sozinho, alguém jogou. Em algum lugar, ele foi parar lá no rio. A prefeitura faz as limpezas dos rios, tem uma equipe própria de limpeza urbana, que trabalha diariamente, o ano todo, limpando os rios. Isso ajuda a amenizar os processos de inundação, períodos de chuva muito grande, porque o resíduo, o lixo jogado no rio, ele ajuda a ocasionar a enchente, ou o entupimento das galerias de águas pluviais. Então, esse trabalho é contínuo, e o trabalho do Diogo deve ser replicado. É isso, até eu ia... Era uma das próximas perguntas. O cidadão, ele acha que o lixo vai passar um gari, vai levar o lixo, mas não é sempre assim, né? Você joga o lixo, ou deixa o seu saco de lixo na porta de casa, de repente chove, e chove muito, e aquilo vai embora, e vai para o rio. Então, as pessoas têm que ter essa consciência de que não dá para confiar no poder público só para limpar os rios, as ruas, né? Ou os rios, né? Acaba indo tudo para o rio, mas é uma conscientização de todos, né? Não adianta reclamar do poder público se você também não colabora. Curitiba é exemplo nacional. Recentemente, nós fomos apresentar o trabalho sobre resíduos em La Paz, em conjunto com a Sunny Park. Trabalhamos, além da questão de resíduos, apresentamos a questão da gestão da crise hídrica, e ela é sempre uma referência na questão de resíduos. E temos vários programas. Então, além da coleta diária, tem a coleta seletiva, tem os ecopontos, nós temos um trabalho muito grande com as cooperativas de catadores, mais de 40 cooperativas, que trabalham em conjunto com a prefeitura. Então, são todos esses instrumentos, todos, o ecocidadão, que é a troca de resíduos por alimentos. Então, tudo isso faz com que se forme uma economia circular, né? Você tira o lixo, dá um retorno e incentiva também o produtor, pequeno produtor rural. Então, todo esse trabalho conjunto da prefeitura com a sociedade faz com que a gente tenha que fortalecer a educação, para que não aconteça de lançar aqui, se eu tenho tantos instrumentos, de jogar o lixo no lugar correto. Uma forma de conscientizar, a Senepar encontrou uma forma bacana de conscientizar as pessoas, mostrando a importância da água. E a gente foi lá fazer um vídeo do Museu Planeta Água. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, vamos ver quem não foi ainda ao Museu Planeta Água. Tenho certeza que se assistir esse podcast hoje, vai ficar com vontade de ir até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E a gente não pode esquecer do que nós passamos e da importância de preservar a água. Não apenas aquelas águas que estão nos mananciais da serra, mas as águas que estão no nosso dia a dia, nos rios, no Rio Belém e nos outros rios que ainda a gente vê na área urbana da cidade. Além do museu, a Sanepar tem outras frentes de educação ambiental para trabalhar a questão da ligação clandestina de esgoto, para trabalhar essa questão do lixo no rio? São dois grandes desafios que a Sanepar tem. O primeiro é aquele desafio das ligações incorretas. Ou seja, as pessoas têm uma rede de esgoto passando em frente à sua casa e ainda não se ligaram à rede. Esse é um problema sério porque essa ligação, se ela não existiu, está feita da maneira correta, ela vai ou para o lençol freático ou para a galeria de águas pluviais e vai chegar aos rios, poluindo os rios também. E o outro desafio é toda a infraestrutura que a companhia tem em uma metrópole como a região de Curitiba, que você sempre vai ter problemas de tubulações que se rompem, tubulações antigas que estão no processo. Então, a Sanepar faz os estudos e os acompanhamentos dos dois processos, tanto da ligação incorreta das pessoas como desses problemas de infraestrutura. E isso se casa num programa chamado PRRU, Programa de Recuperação dos Rios Urbanos, que é dentro do conceito de nós termos rios bons. Eu sou um corredor de rua e eu corro muito ali naquela pista, nas margens do Iguaçu, entre o Cintro Cívico até o São Lourenço. Se você, especialmente pela manhã, você tem um rio maravilhoso para você correr, as águas claras, etc. No decorrer do dia, você vê que começam a surgir alguns problemas. Então, a parceria da Sanepar e da Prefeitura de Curitiba é extremamente importante para nós recuperarmos, não só o Belém que está às nossas vistas, mas todos os rios da cidade. Porque eles chegam ao Belém, né? É uma bacia, então tem os cursos d'água que estão ligados ao Belém ou ao Ivo, enfim. Então, não é aquilo, é a consequência daquele rio daquele jeito, é como nós tratamos todos os cursos d'água que chegam até aquele rio, né? Todos os rios, né? Claro que a bacia do Belém é talvez a maior de Curitiba, mas você tem a do Barigui, tem a do rio Atuba. Por exemplo, eu vejo também que a Prefeitura ali no Parque Barigui faz um excelente trabalho tentando recuperar o lago, sempre está com um processo de dragagem. E aquele sedimento que veio, veio de alguma área, de algum terreno, né? Então, o processo de degradação dos rios é constante. Por isso, o trabalho de instituições e, extremamente louvável, a iniciativa da Câmara dos Vereadores, é de o poder público sozinho não faz. Sem a vontade, o desejo e até a cobrança da população, essa é a ação transformadora mesmo. Sim. E aí, o exemplo do Córrego dos Imigrantes, a gente foi, eu vou dar um exemplo e vou te fazer uma pergunta depois. Que é uma sugestão que a gente teve na semana, no podcast passado, né? No primeiro episódio. Eu fui fazer as imagens do Córrego dos Imigrantes e coloquei lá nos meus stories, né? E aí, um amigo meu falou, ah, o que você está fazendo nesse valetão? Aí, assim, as pessoas encaram os pequenos córregos, os pequenos cursos d'água como valetões. E eles não são valetões, eles são cursos d'água que vão chegar ao rio. E aí, surgiu uma sugestão do nosso amigo Diego Saldanha também. Colocar o nome do rio próximo das casas. Ah, eu moro, por exemplo, lá no Cristo Rei, que rios passam ali, que córregos? Colocar na fatura da água. Por quê? Porque, dessa forma, as pessoas começam a entender que elas estão, sim, perto de um curso d'água, que aquele curso é importante. O que será que, será que eu estou, o meu prédio joga esgoto direto nesse rio? O que a gente está fazendo para que aquele curso d'água ali, que está ali próximo, funcione, né? Fique bem, né? Então, a gente costuma dizer que, ah, eu vi aquela pessoa, pessoalmente, humanizei ela. A gente pode humanizar os rios. A ideia seria essa, de humanizar os rios, se nós damos nomes a eles, nós sabemos que eles existem, que eles estão aqui, perto de mim, perto da minha casa. Isso seria possível? Nós tentamos fazer dois projetos, né? Um app, onde você teria que abaixar o app, e quando você estivesse andando pela cidade, você saberia se você está sobre um rio, se esse rio foi canalizado, ou se estivesse passando ao lado do rio, você poderia saber que rio é aqui. Isso é muito legal. Isso, claro, teria que ter a vontade das pessoas de baixar um app e ficar logada nele. A outra, de colocar na tarifa, a tarifa tem um grande problema, que ela tem um espaço físico limitado. Então, lá já tem o QR Code, que te leva uma série de informações da companhia. Normalmente, são as informações operacionais e comerciais. Mas a ideia é colocar nesse QR Code algumas informações que não te daria você estar andando na cidade, saber qual é aquele rio, mas te daria a informação, por exemplo, de onde vem tua água e para onde vai tua água. Isso é importante. Por exemplo, eu moro no Bigurrilho, ali perto da Praça da Espanha. Eu sei que o reservatório que me abastece é um reservatório chamado Dubatel, que está ali na Princesa Isabel, acho que pela rua. Eu nem sabia que existisse esse reservatório. É, tem muitos. Muito bonito. É, histórico. E é possível visitar. O painel do Poti, que agora faz 100 anos, é um reservatório muito bonito. E as minhas águas vão para a Etibelém. Então, a ideia é que, através da sua conta e pelo QR Code, você consiga ter pelo menos essas duas informações. Eu quero complementar com um outro projeto, né, Júlio, que fizemos juntos, Prefeitura e Sanepar, que são as placas com a que passa um rio. Então, foram distribuídos ao longo de vários pontos dos rios da cidade, os principais pontos. Tem lá uma placa com o QR Code também, que a gente está agora em processo de manutenção e atualização desse QR Code, que a pessoa chega ali e leia sobre a história daquele rio. Então, infelizmente, a gente teve muitas depredações, né? E agora estamos fazendo um processo de revitalizar e ampliar essa divulgação através dessas placas, dizendo que aqui passa um rio, qual rio, onde você está. A consciência coletiva passa por isso também, né? Até a depredação. Você está gastando dinheiro numa coisa importante, né? De conscientizar as pessoas. E aí, os próprios moradores, né? Claro que a gente não são todos que fazem. Assim como não são todos que jogam lixo, a gente tem um curitibano educado até, né? Com certeza. Que é consciente, que procura não jogar o lixo no chão, que chama a atenção do outro. Jogou pelo carro, alguém vai lá e chama a atenção, buzina. As pessoas não gostam do lixo aqui sendo jogado pela janela. Mas, mesmo assim, os rios provam que ainda tem muito trabalho a se fazer para conscientizar a população de que tem muito lixo. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso, mas eu quero dar voz agora para a Juliana, que está aqui também, e tem um trabalho, um projeto muito legal. Ela passou anos estudando a questão dos rios, né? E da questão das enchentes. Porque eu até conversei com a Juliana um pouco, antes da gente convidá-la para a entrevista, que era a questão dos lixos que topem os bueiros e que causam enchentes. E ela falou, peraí, que tem outras coisas que podem contribuir para evitar as enchentes. E também entra no... É um convite ao poder público, mas é um convite às pessoas para que também assumam algumas responsabilidades aí. Então, a gente vai apresentar algumas imagens aqui. A Juliana vai falando sobre o seu projeto, mas eu queria que você, de forma bem simplificada, explicasse qual que é a ideia do seu projeto, Juliana. Vamos lá, então. Bom, só para contextualizar, então, antes... Eu venho me dedicando à pesquisa na área de hidrologia urbana, já acho que há mais de 10 anos. E o meu local de estudo tem sido, nesse tempo, a região aqui da Bacia Hidrográfica do Rio Belém. É importante dizer Bacia Hidrográfica do Rio Belém porque é importante que a gente compreenda que o rio, ele não é só um rio. Ele é resultado de toda uma área de drenagem, isso que a gente chama de Bacia Hidrográfica. Aquilo que as pessoas chamam de valeta, na verdade, são os córregos, os riachos que chegam nesse Belém aí que a gente está acostumado a ver. Exatamente. E a topografia do terreno faz com que a gente consiga delimitar essas áreas de drenagem e toda essa água que chove, então, nessa Bacia Hidrográfica, ela acaba chegando no rio de alguma forma. E esses 10 anos de pesquisa me fazem acreditar piamente que o rio é sempre resultado da bacia. Tanto em relação à qualidade da água, quanto em relação às inundações também. Carlos, você pode mostrar aquelas imagens para ela já ir explicando para a gente com as imagens? Eu acho que ela pode ser mais clara isso. Ah, sim. Elas vão passando. Elas não estão na sequência certinha aqui, mas conforme elas vão aparecendo, eu vou... Eu acho que esse é o fim. É, esse é o fim. Esse é o fim. Mas vamos lá. Retomando aqui, né? Então, meu objeto de estudo é a Bacia Hidrográfica do Rio Belém. E diferente um pouco do que a gente tem ouvido aqui nos podcasts, aqui está a Bacia Hidrográfica do Rio Belém, só para a gente entender onde ela está, né? Ali no cantinho dá para identificar ela em Curitiba. Então, ela ocupa uma área importante de Curitiba. Cerca de 20% do território. E é onde está também a área mais densamente povoada. Por isso ela é tão importante, tão representativa. Por isso que eu escolhi ela também para ser o objeto de... O local onde eu ia aplicar alguns métodos, né? Mais diferente um pouco do que se tem trabalhado muito aqui, que é a qualidade da água, eu trabalho com a quantidade. Então, trabalho com as inundações. E em meio a muitas modelagens matemáticas que a gente fez para compreender a dinâmica das inundações aqui no Rio Belém, a gente se utilizou de um conceito bem novo, que está sendo amplamente utilizado na Europa, especialmente, né? Que é soluções baseadas na natureza. São alternativas verdes implementadas nas bacias hidrográficas. E aqui estão passando algumas imagens delas. E eu já explico um pouquinho. Então, nos surgiu a pergunta. Será que a implementação dessas medidas na bacia poderiam nos ajudar a diminuir o impacto das inundações? Eu vi que você, que mostra ali, que aparece em uma das imagens, não sei se o Carlos consegue colocar de novo. Primeiro tem umas cisternas. Aqui tem um... Vamos lá. Elas estão passando rapidinho, né? Estão passando rápido. A gente está com dificuldade aqui de reproduzir. Valas de infiltração. O que são essas valas de infiltração? Sim. Valas de infiltração... Tá. Eu acho que primeiro a gente precisa explicar uma outra coisa para o pessoal conseguir entender o porquê disso, né? Tá. Vamos pensar o seguinte. Quando chove, qual o caminho da água até chegar no rio? Chove. Ah, e passa pelo telhado das casas, pelo asfalto. Vamos pensar num lugar que não tem urbanização, tá? Essa água, em geral, vai infiltrar no solo. Ela vai infiltrar no solo, vai percolando pelo solo, vai indo bem devagarinho até chegar no rio. Esse processo é demorado. Assim, a água chega, às vezes, dias depois da chuva no rio. Quando a gente tem uma cidade, a gente tem o quê? Calçada, rua, telhado, um solo bem impermeabilizado. A bacia do Belém, por exemplo, está 72% impermeabilizada. Essa água que deveria infiltrar e fazer esse caminho bem lento, agora ela não faz mais isso. Ela escoa diretamente para o rio através do sistema de drenagem. Isso faz com que a gente tenha um pico de vazão máxima muito maior, muito mais rápido. E essa é uma questão importante também para a gente compreender as inundações no ambiente urbano. E essas medidas que a gente tentou simular, elas vêm, então, tentar recriar esses processos naturais de retenção, de infiltração da água através dessas soluções baseadas na natureza. Que algumas são muito simples. E a gente tenta pensar também em coisas que não precisassem desconstruir a cidade. Porque é muito difícil. Às vezes você tem uma cidade construída aqui há tantos anos e falar, não, agora a gente vai tirar isso aqui e vai fazer tudo jardim. Tudo grama. Vamos fazer um parque aqui. Não dá, né? Fica difícil. E essa foi outra preocupação, então, no projeto, em que a gente olhou para cada área, dividiu a bacia ali em áreas, de acordo com a lei de zoneamento e mais outros parâmetros, para ver o que dava para fazer em cada local. Para fazer essa água ficar o máximo de tempo na bacia. Uma coisa, uma delas é a vala de infiltração. E o que é essa vala de infiltração? A vala de infiltração, ela foi simulada ali, por exemplo, a gente simulou, acho que, na Avenida das Torres e também na Linha Verde. Pense que a gente tem as ruas e no meio tem uma área verde ali, né? É uma estrutura, claro, ali com várias camadas de filtragem e de permeabilidade, mas a água da rua, que deveria, que hoje está indo diretamente para a rede pluvial, ela iria antes para essa vala de infiltração, que tem uma declividadezinha, assim, né? E ali ela vai fazendo esse trabalho de infiltração. Que é a grama. Que é a grama. Você vai só fazer um declive e ela vai... É como se fossem os parques hoje. A gente tem os parques, o Parque Baringú que faz isso. Exatamente, os parques de Curitiba fazem esse papel, né? A cidade foi pensada sempre dessa forma. Mas é que tem regiões da cidade que não tem esse recurso. Poderia entrar, no caso, uma vala de infiltração, porque daí tem lugares, por exemplo, a Vila Fani, que, de repente, aquilo enche d'água. Quanto mais você diminuir na nascente para baixo, o parque, por exemplo, o novo parque que será feito, Colina dos Abranches. Lá também teremos exatamente isso que você mostrou ali, que segurará parte desta água. De vez de ir para a drenagem, vai ficar em tipo quase que um campo de futebol. Seria um futuro lago. Quando inunda, fica um lago. Período seco, ele só é para absorver a água da chuva. Então, a Prefeitura tem essa ideia de ampliar esses lugares onde vai ter a vazão da água. Exatamente. Essas áreas de infiltração. Valas. Seriam valas de infiltração, mas daí seria, na verdade, um outro formato. Estamos trabalhando, Juliana, acho que isso contribuiu bastante, na negociação com a agência francesa, justamente na Bacia do Belém, em que vários dos projetos são em soluções baseadas na natureza. A Prefeitura está negociando um grande financiamento para isso. Mas essa é uma solução que o poder público está propondo, e que a Juliana já constatou ali que funciona. Agora, tem as soluções caseiras. Sim, tem soluções muito simples que a gente simulou e que dão muito resultado. No resultado final da área inundada. Uma delas, que é a mais simples de todas, a primeira que a gente simulou é a desconexão da... Sabe aquela água da calha, da nossa calha, que vai direto para a rede pluvial? A gente simulou a desconexão dela em casas que têm jardins. Isso em algumas áreas da bacia, onde a gente tem casas com jardins, né? Então, isso eu fiz na minha própria casa. A gente só desviou o cano ali da calha para a grama. Direto na grama. Quando a grama satura, aí sim ela vai para a rede pluvial. Gente, isso faz uma diferença. É uma coisa tão simples que a gente pode fazer e faz muita diferença. O volume de água é muito grande, que não está indo diretamente para o rio. Nessa imagem, até o comentário que eu ia fazer, desculpa te interromper, é isso, aquelas pequenas... Às vezes você não usa, não precisa das calçadas mais largas e metade dela pode ser um gramado, pode ser um jardim de pedras, seja o que for, que já ajuda também muito antes de ele correr da calçada para a via e da via para o... Mas a imagem que ela mostra ali, que eu achei legal, que eu não vi aqui em Curitiba ainda, que pode ser uma ideia boa, é o meio fio, ele está rebaixado... Exatamente. ...numa parte ali, para que a água escoe para esse jardim. Porque a gente tem o jardim, mas eles são todos envoltos a um paralelopípedo, alguma coisa que contém, que a água tem que passar por cima, tem que chover muito para lá conseguir... Ali. Aqui, ó. Exatamente, ela funciona da mesma forma. A água da rua é direcionada primeiro para esse jardim de chuva e quando o solo saturar e encher de água ali, aí sim ele vai para a rede penteal. Mudou o fluxo. E a gente simulou isso apenas em 5% da área de calçada de algumas regiões só. A gente simulou bem pouquinho mesmo, porque a gente sabe como é difícil, às vezes, fazer uma obra e implementar. Então, nós simulamos esse desvio da água da calha, simulamos implementação de cisternas, não muito grandes também. As cisternas já são previstas, né? A gente tem a obrigação de, quando constrói, fazer a cisterna. Exato. Eu acho que as pessoas talvez não usem. É, isso acontece muito. A gente coloca lá para receber a BITS, a liberação, e depois acaba não usando. E a cisterna fica vazia, né? Então, não serve de nada. Mas ali também é um local onde a gente pode captar muita água. E mais do que isso também, reutilizar essa água e diminuir a nossa conta de água, né? Fazer a nossa parte aí para a economia. Tá. A gente está prolongando o nosso papo, mas é que é um papo importante. Eu vou tentar fechar um pouco mais o assunto. Assim, os exemplos que ela deu para os dois agora. É possível, assim, tem algumas coisas que já são feitas, né? Mas é possível, por exemplo, a questão do meio-fio ali. O que pode ser implementado dessas ideias? Eu acho que é possível. É uma discussão que a gente tem que ter junto com a UIPUC, que faz os projetos de Curitiba, com a Secretaria Municipal de Obras e com a Secretaria de Meio Ambiente. discutimos cada um deles. Vários, a prefeitura já tenta implementar, né? Alguns já, forma de lei também, e outros na construção das intervenções dos bens públicos, que a prefeitura faz. Mas isso que você está propondo também vale para os moradores, para cada um dos munícipes. Gerardi, esses estudos das universidades são de interesse do poder público? Vocês procuram ouvir o que as universidades têm a dizer? Ou existe um canal para que as universidades apresentem os projetos? Eu vejo que as universidades fazem uma gama muito grande de trabalhos técnicos, né? O que a gente começou o ano passado? Nós fizemos uma reunião juntando todos esses entes. Várias universidades aqui da região metropolitana de Curitiba, a MEP, que congrega a região metropolitana como um todo, o Instituto Ambiental, a SONEPAR participou, o Comitê de Bacias. Nós sentamos todos juntos para discutir como fazer para melhorar o monitoramento da qualidade, né? Fazer a coleta e a análise. É como melhorar a qualidade do rio mesmo. Então, cada um faz um trabalho. Então, a vinda do corpo técnico das universidades para dentro do setor público, divulgar e trabalhar em conjunto, certamente a gente terá bons frutos. Então, está aí, apresentando a Juliana, para a Gerardi. Temos aí um projeto que pode ser interessante para vocês. Eu queria só colocar um projeto também que é muito interessante, que envolve o governo do Estado, as prefeituras da região metropolitana, especialmente a de Curitiba e a SONEPAR, que é a chamada reserva hídrica. Daí isso aí, em uma outra escala, ao longo do Rio Iguaçu, nas antigas cavas de areia e de argila, que hoje são áreas abandonadas, são áreas marginalizadas da cidade, que normalmente ocorre aterro clandestino, geralmente restos de construção, qualquer resíduo, e são áreas extremamente importantes para a contenção de cheias. Preservar, a gente sempre está pensando na reserva hídrica, pensando que eu vou ter fontes de água, a água alternativa, como for necessário, a prefeitura acabou de anunciar o parque ali no Beraba. Beraba não, ali é Beraba. Acho que é Beraba. A região das propriedades das costas, das famílias costas. Isso. Que é uma área com água excelente, por exemplo, para ser levada em uma emergência para abastecimento público, mas o resto das cavas, extremamente importante para melhorar a qualidade do rio Iguaçu, já ali, mas para atenuar as cheias. Então, que era a função natural das margens dos rios, né? Nós aqui ocupamos elas, né? E hoje a gente sofre essa pressão. Bom, avançando um pouco o assunto, nós temos mais um videozinho dos meninos que resolveram ir pescar no próprio Belém, só que em outra região um pouco mais complicada. E é logo depois que o rio passa pelo centro. Só que ali foi bem complicado. A gente vai mostrar esse video aí que o Carlos vai passar agora. E aí resolvemos ir pescar em outro ponto do rio, num lugar que conseguiu ser bem mais insalubre do que o primeiro. Fomos até a Vila Torres, mas não foi tão fácil encontrar uma área que tivesse segurança. Tinham muitos moradores de rua e outros moradores da região que ficavam na margem, dando uma olhadinha no que a gente estava fazendo por ali. Afinal, era um monte de estranho com vara de pescar procurando peixe e câmera na mão, filmando tudo ao redor. Falei que tinha gente olhando, já fomos abordados por uma pessoa que queria saber o que a gente estava fazendo por ali. Não, só aqui. Tá só pegando aqui, não tá pegando aí. Depois a gente resolviu ir até a PUC, que parecia um local mais seguro. Tão seguro que a gente chegou lá e o Leiter isolado com grade, né? Seguro até da gente. Então não deu pra pescar nada. Enfim, fazer o quê? A gente veio aqui até a PUC, porque é um dos lugares mais seguros que a gente encontrou perto, próximo do rio Belém, mas não dá pra pescar aqui, obviamente, porque tem grade, não tem como a gente acessar o rio. A gente já viu que tem alguns peixes também, mas a gente não consegue chegar lá, né, amigo? A gente saiu direto da Câmara e veio pra cá, passamos pelo rio Belém, fomos em alguns lugares meio esquisitos, que onde a gente conseguiu pescar tinha muita gente olhando a gente, bem desconfiado, e daí o negócio ficou meio estranho. E onde a gente veio pescar também, onde podia ir, era seguro, tem essas grades de proteção. Dá uma olhada só no rio aqui do nosso lado, como que tá a situação. E a gente volta pra casa com o baldinho vazio, né, no meu caso. Tu ainda conseguiu pescar alguns, né? Vou voltar com o baldinho vazio, gente. Então, ali era uma questão de segurança mesmo, a gente não conseguiu. Foi bem complicado passar por ali. Mas, assim, é, nitidamente, é um rio que já passa com mau cheiro, né? Sujeira na beirada, em tudo que é canto. A gente percebe que é uma coisa que é dali, da região, né? As pessoas não respeitam, jogam o lixo da forma como bem entendem. Mas, a questão do mau cheiro é a questão de ele entrar, passar pelo centro, ninguém vê. E ele tá ali. Como é que se trata a questão das ligações clandestinas no centro? O que que dá pra fazer, né? Na questão do Rio Belém. Como eu havia te falado, temos dois programas, né? Um, que é as ligações das pessoas, das casas, dos prédios, que estão irregulares, que essa causa o grande impacto, e também de uma manutenção e substituição contínua das estruturas de coleta de esgoto. O centro da cidade foi, houve o... A rede de esgoto é bastante antiga, ela vem sendo trocada, e é um processo contínuo, porque você sempre vai ter uma obra, um acidente, uma ação que acaba rompendo uma dessas tubulações, e só nessas análises de vistoria que você consegue identificar. E, acima de tudo, você tem a poluição chamada poluição difusa, né? do lixo que sai de um... da própria rua, de um prédio, de um restaurante, ou de uma oficina, que acaba indo ao rio e poluindo ele. A Sanepar tem... Assim, a cidade cresceu muito, né? A Sanepar consegue acompanhar esse crescimento da cidade com as ligações de esgoto? Curitiba tem 98% de cobertura de esgoto. Está entre as capitais de maior cobertura. Acho que só Brasília, acho que é a maior que é Brasília. Só Vitória. Só Vitória. Vitória. E... Então, você tem uma cobertura muito boa de esgoto. Agora, a cidade cresce, a região metropolitana especialmente cresce. Então, acompanhar isso é o grande desafio. Tá. Vamos fechar com as considerações finais. Eu quero que vocês, que cada um apresente, diga de que forma... Será que a Câmara pode contribuir com alguma coisa para melhorar a questão dos rios? Acho que já tem projetos aí que estão tramitando. E... que recado que a gente pode passar para os vereadores para que também se... para que eles possam colaborar com isso? Ou é com a população, com contato direto com eles, ou é com algum projeto de lei, uma sugestão à prefeitura? Vamos lá. Eu vou começar com a Juliana. Puxa. Acho que é muito a se olhar. Eu acho que é de extrema importância que a Câmara olhe para isso e se atente a como que a gente pode tornar nossas cidades mais verdes. Porque... os estudos climáticos têm mostrado que a gente está... está fadado a um mundo onde a gente vai conviver com o dilúvio, junto com a falta d'água. Tudo muito junto. As mudanças climáticas estão aí. A gente vai ter eventos cada vez mais extremos. e nós precisamos tornar as nossas cidades mais resilientes. Então, precisamos olhar para isso. As formas ainda... precisamos descobrir, estamos aí para discutir as melhores formas, como fazer isso, como lidar com o tempo nessa questão também. Mas é algo que precisa ser olhado, com urgência. Ok. O Júlio. Eu faria uma sugestão na linha do trabalho da Juliana. Curitiba precisa repensar as suas calçadas. A acessibilidade das calçadas. Você tem trabalhos muito bons, mas ainda temos muitas calçadas que dificultam a locomoção das pessoas, de carros, de cadeirantes, etc. Então, talvez repensar as calçadas de Curitiba e pensando que essas calçadas venham a ser mais permeáveis para a água, eu acho que teria uma solução simples e resolveria dois grandes problemas, na minha opinião, nos bancos. Nós tivemos, inclusive, um podcast que tratou sobre essa questão da acessibilidade das calçadas, do orçamento vir, não só para fazer o asfalto na rua, mas também junto à calçada que tem que ser feita ali, acessível. Mas aí a gente acrescenta esse outro tópico. Como é que pode ser mais permeável? Será que o simples fato de você colocar ali uma abertura do meio fio para o jardim, o canal ali, seria possível? Enfim. E agora o Gerardi. Eu queria encerrar, então, resgatando a fala do Júlio sobre a reserva hídrica do futuro. Porque foi uma decisão num momento crítico que a cidade e a região metropolitana de Curitiba tiveram. E o prefeito Rafael Greca teve essa visão de trabalhar com uma reserva não para agora, mas um olhar muito para frente. Um olhar bastante. longo. E isso se refletiu nesse todo esse processo, agora que conseguimos, com o apoio da Câmara Municipal na aprovação da aquisição das áreas da Família Costa. Toda essa negociação feita com a Secretaria do Meio Ambiente e com o prefeito municipal e os proprietários das áreas que preservaram elas ali da forma que eles conseguiram, que estavam conseguindo, mas na conversa com eles sempre se colocavam assim. Não pensem que isso é para agora. Vocês estão apostando em uma nova cidade, um novo futuro. E aquela região se transformará num futuro que começará agora, mas ao longo dos anos se transformará realmente num ambiente bastante agradável e de segurança, inclusive, de reserva de água. Só errei o bairro é o Umbará. Umbará. Legal. Bom, chegamos ao fim da nossa discussão aqui. Para quem está assistindo, já quero dizer, para acionar o sininho aí, para acompanhar nossos podcasts, nossas publicações, seguir as nossas redes sociais, porque a gente fala sobre muitos assuntos, não é só a água, a Câmara é uma uma Câmara de Ideias, né? N assuntos, tudo que tem relação com a com a cidade está sendo debatido aqui todos os dias. Então, para você fazer parte dessa discussão, primeiro, é importante saber do que está sendo discutido. Não deixe, então, de seguir nossas redes sociais. Quero agradecer todos vocês por terem vindo, topado participar. A gente fica muito feliz da Sanepari e da Prefeitura participarem, porque mostra que estão interessados no assunto, querem debater a universidade, os estudos de universidades, a gente ir juntando isso, trocando ideias, podem surgir coisas bem interessantes para o futuro da cidade. E eu vou deixar vocês com alguns erros de gravação para encerrar esse episódio dos meninos lá na pesca no Rio Belém. Pare de falar palavrão, Bruno, use as imagens. Está gravando? Está gravando, sim. Não, gente, onde que foi parar? Meu Deus. E agora? Como é que eu sou? Isso seria facilmente o episódio do Rio Belém. A gente vai ter que usar a vara para... Não puxa a porta, não pode arrebentar. Eu estou vendo... Meu Deus, o peixe está na árvore. Tem um peixe? Meu Deus, o peixe está na árvore. Acabou a pauta, é! Vai, quem vai tirar isso aqui? É! Não faz você, você está sandigas! É, ninguém aqui é predador, ninguém aqui é ruim. A gente também tem coração. não, eles não foram ainda. Não, foi tranquilinho, né? Foi tranquilinho, foi tranquilinho. Não,